Olá, meus amigos, minhas amigas do canal Alternativos Bahia News e do Marcos Bahia Oficial. E aí, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam maravilhosamente bem. Pessoal, estou passando aqui no nosso canal porque muitas pessoas estão me fazendo perguntas. Marcos Bahia, compensa eu fazer isso no meu aparelho da Tocon? Pessoal, por que não compensa se o seu aparelho da Tocon não está funcionando no 63? Mal, mal o IKS e a senhora, a senhora não, e com travas, etc e tal, você só tem a opção do IKS nele? Sendo que isso que a gente fez nesse aparelho da Tocon que não estava mais funcionando legal, ele agora tem o 63. Tem o IKS também, viu? O IKS também está funcionando nele e eu vou mostrar para vocês agora. Mas de antemão, peça àqueles que estão chegando agora para o nosso canal, é a sua primeira vez aqui. Para mim é motivo de muita alegria ter a sua inscrição no nosso canal, sejam bem-vindos. Clica nesse botãozinho de inscrever abaixo se ainda não é inscrito, se inscreva, ative o sininho das notificações, deixe o seu like, o seu joinha e compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas para que outras pessoas também possam sair do prego, possam tirar outras pessoas do sufoco que está com esse aparelho aí sem funcionar, com uma certa instabilidade, já que a marca não lança a atualização, a gente procurou aí uma forma de trazer uma solução para ele e encontramos dessa forma aí que eu vou mostrar para vocês agora. Estou falando aqui do Fenix S2 da Tocon, esse aparelho que realmente quem tem ele sabe que ele não vem bem, aí o 6.3 não está rodando legal, não saiu a atualização para ele, mal, mal rodando o IKS, ora sim, ora não, não tem o VOD e em cima dessa transformação que a gente fez, vocês têm VOD, vocês têm IKS, vocês terão o 6.3 ativo, tá pessoal? Não estou mandando ninguém fazer, faça se você quiser colocar sua conta em risco. Eu fiz, funcionou para mim, deu certo para mim, está dando certo para muitas pessoas, só que um detalhe, quando você faz esse tipo de transformação nesse aparelho, já fique ciente que o controle dele não funciona mais, vocês têm que adquirir o controle da VisionSat, tá? Não tem jeito, eu fiz a transformação do Fenix S2 da Tocon em cima do VisionSat Space HD. Só que a loja parceira nossa, a Bahia Eletro, semana que vem ela terá aí os controles da VisionSat que é compatível aí, vocês podem estar entrando em contato no 719-9978-5128. Entre em contato com a loja parceira nossa, a Bahia Eletro, uma loja séria, e adquira o seu controle aí do VisionSat que vai ser compatível com essa transformação que vocês vão fazer. Vai funcionar legal assim como está funcionando para mim, eu tive que adquirir aqui na minha cidade, eu encontrei esse controle aqui, da VisionSat, encontrei numa loja aqui de eletrônico, comprei o controle, foi o que resolveu. Bom, e aí está aí, vocês estão vendo aí a gradezinha bonitinha, tá? Todos os canais espalhados aí, tudo verdinho ali, um layout bonito, bem mais bonito do que o Fenix S2, isso aí a gente não pode negar, né? Uma interface bem mais atraente, uma interface mais agradável. Olha lá, clicou, está respondendo, alguns canais demoram um pouquinho mais, mas vocês podem ver que ficou luxo. Esse é o Fenix S2 transformado em cima aí do Space HD da VisionSat, né? Olha lá para vocês verem, e eu vou mostrar agora para vocês que ele também está funcionando, o IKS, que muitas pessoas estavam falando, ah, mas o IKS não vai funcionar, porque tem que ter uma autenticação, e essa atualização que eu estou usando, olha a mágica, olha o que aconteceu aí. Primeiro eu vou mostrar o SKS para vocês, vou entrar em instalação, SDS, e vamos lá. Olha lá, Mega 3W SKS puro, fazer igual o Fernando, topado. Só que agora não vamos deixar só no SKS puro, vamos mudar agora para o IKS também, para vocês verem, ferramentas, e vamos lá no IKS aqui, ó. Nessa parte aqui, ó, a gente vai entrar aqui em Case Shere Khan. Vamos clicar e verá Connected, ou seja, conectado também o IKS e o SKS em cima do VisionSat Space HD, o Fenix S2. Beleza? Então é isso, fizemos essa transformação por uma questão. Já que não tem atualização para ele, já que a marca não faz um patch para voltar ao 6.3, a gente teve que explorar esse aparelho, caçar uma forma de ele funcionar. Então foi essa saída que a gente teve aí. Vou deixar um vídeo bem explicativo, um vídeo que ensina vocês a fazer essa transformação. Ninguém é obrigado a fazer, mas caso vocês queiram fazer, vou deixar um vídeo aí fixado no comentário, onde vocês escrevem, está lá um vídeo. Vocês podem clicar lá e ensinar no passo a passo como vocês fazem essa transformação a partir do RS-232. Tudo bem detalhadamente. Beleza? Bom, então é isso, pessoal. Se você gostou, deixa aquele joinha, se inscreva no nosso canal e ative o sininho das notificações. Eu volto a qualquer momento com mais dicas para vocês. Tchau, tchau. Tchau.